Se um dia isso acontecer com você, corra para um lugar seguro imediatamente. Os dois irmãos que você está vendo na foto não faziam ideia, mas eles estavam prestes a serem atingidos por um raio. Se você está em um lugar aberto e seu cabelo começa a ficar arrepiado, isso é um sinal clássico de que um raio vai cair. A razão é a eletricidade estática se acumulando ao seu redor. Outros sinais incluem formigamento das mãos e gosto metálico na boca, parecido com aquele que você sentia quando era criança e colocava a língua em uma bateria dessas. Quem nunca? E o último e mais perigoso sinal é se você ouvir objetos metálicos ao seu redor fazendo barulhos estranhos. Os dois irmãos da foto contam que um deles estava usando o anel e o anel começou a fazer um barulho tão alto que todos podiam ouvir. Se um dia isso acontecer com você no meio do nada, fique agachado com os calcanhares se tocando e a mão cobrindo os ouvidos. E não esqueça de mandar esse vídeo para alguém, porque ele pode ser útil um dia.